Agora é cola, senador, um nove e um Vocês não sabem como é bom, quarta-feira, metade da última semana, a quarta-feira da eleição, você chegar no lugar para ser recebido dessa forma. O Brasil, ao longo desse tempo todo, ficou sempre dividido. O ideal seria a gente escolher alguém que fosse capaz de somar e não dividir. O governo que seja o Brasil, que agora ainda é um prazer do futuro, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente possa amanhã se frutar da nossa relação com as nossas famílias, com os nossos filhos, de uma maneira mais digna, melhor para todos nós. Eu sou especialista em gente. A minha ideia é representar bem as pessoas e poder representar o Estado com a dignidade que São Paulo merece. A ideia de você brigar pelo Estado é uma ideia que me atrai, é uma ideia que me empolga. Acho que isso talvez seja a grande motivação para ser candidato a senador. Agora é como a senador novinu.